Mais ou menos, ou seja, a equipa já existia, existia já há um ano, essa passagem também não foi muito pacífica, a equipa do Sporting tinha uma equipa masculina, a Sénia, que disputava na altura, penso que era a segunda divisão, e depois teve também a equipa feminina, mas a questão é, um clube como o Sporting, tem que fazer opções a vários níveis, decidiu apostar numa equipa feminina que tinha todas as condições de ganhar títulos, porque é mesmo assim, todas as condições de ter sucesso, e não ia ter condições para manter uma equipa masculina que dificilmente, ou sem um grande investimento, conseguiria atingir esse sucesso. E portanto, a opção foi, a gestão foi fácil, portanto, foi acabar com a equipa masculina e apostar tudo na equipa feminina. Portanto, eu quando entro no projeto, a modalidade, no ano anterior, ainda não era oficial, portanto, já existia o rugby feminino, mas não era a modalidade oficial, e a partir do momento em que se aposta no rugby feminino, e num clube como o Sporting, quando há uma aposta clara, passar a modalidade oficial, há um certo número de fatores que têm que ser levados em conta. E pronto, na sequência, foi-me então feito o convite, eu tinha estado, nos últimos três anos, tinha estado com a equipa sub-18 do clube, do Codulo, portanto, uma equipa masculina, sub-18, e pronto, surgiu o convite, na altura, pelo então presidente da selecção, que era o Rafael Lucas Pereira, através de uma jogadora, porque é o núcleo da equipa feminina do Sporting, tinha vindo do clube do técnico, que na altura tinha equipa feminina, mas pronto, uma série de compatibilidades, e elas transitaram para o Sporting, portanto, eu já conheci algumas das atletas, o que facilitou, o que facilitou, e pronto, esse convite foi feito, foi apresentado o projeto, e pronto, logo desde o início, e não só pelo facto, bem, como eu disse, eu já passava muitas horas no Sporting, porque, como pai, os meus filhos já treinavam lá todos os dias. Treinavam em quê? Eles treinavam em quê? Ginástica de trampolins. Ui, nada a ver com rave, não é? Teve nada a ver. Porquê que eles foram para aí? Então não seguiram as pegadas do pai? Fizeram pontualmente, fizeram alguns... Fizeram um favor ao pai, é isso? Foram fazendo, e até gostaram, e tinham algum jeito. Mas, pronto, lá está, desde o início, sempre fizeram ginástica, e sempre fizeram ginástica cada no Sporting, primeiro na ginástica geral de base, e depois, um bocadinho mais a sério com os trampolins, não é? Sim, no mundo da lada olímpica, as coisas já são um bocadinho mais sérias. Portanto, eles, assim que passaram para os trampolins, pronto, passaram a treinar todos os dias, e, portanto, todos os dias, ou eu, a minha mulher, ou os dois, passámos a vida no clube. Portanto, quando surgiu, então, esse convite, e a primeira reunião logo no estádio, não é? E, para mim, que é o meu clube de coração, sendo o Sporting, aquilo me mexeu um bocadinho, ou seja, era um projeto que não se podia dizer que não, não é? Portanto, era um projeto ambicioso, era um projeto que queria... O que é que lhe disseram? O que é que lhe pediram, concretamente? O que é que lhe pediram, concretamente? Ainda se lembra? Agora, quem foi? Qual era a direção? Foi na direção do Bruno Carvalho. Ok. Foi na direção... E o que é que lhe pediram, em concreto? Eu já conto uma história na apresentação. Mas, pronto, primeiro, só com a estrutura do rei, basicamente era isso, era criar as bases para nós termos uma equipa de sucesso e, em curto prazo, dominarmos o rei e o feminino em Portugal. E, pronto, isso para mim também era o que pretendia. Ou seja, eu estava num projeto desde o início, não é? Claro. Podia... Para entrar é para ganhar, não é? Exatamente. Podia mudar o projeto à minha maneira, mas lá está, a minha gravidade também é para toda a equipa, não é? Portanto, nós tínhamos um preparador físico, Davi-o apenas como treinador principal, uma vez que o Nuno Leitão, que era o preparador físico, a área dele é mais o futebol, portanto, rapidamente se teve que adaptar também ao rei. E depois tínhamos um... É muito diferente ser preparador físico de futebol e de rei, não é? Porque até os jogos poderão ser... Mas temos o tipo de esforço... A carga é assim, lá. É muito diferente. Mas no rei, eu diria que é um bocadinho mais completo, tem que ser uma preparação mais abrangente, e digo isto porque estou-me a levar, por exemplo, da placagem, de ser um gesto técnico específico do rei, não é? Em que todo o tronco, o membro superior, o pescoço, são zonas que precisam de ser trabalhadas, não é? Para evitar lesões e a parte técnica. A questão do esforço físico, e que nós no rei e no Sporting trabalhámos as três variantes do rei, ou seja, se o rei e 7, o rei e 10 e o rei e 15, era também um desafio a preparação física, porque, consoante a altura da época em que tínhamos essas competições, tínhamos que adaptar também a preparação física. E, portanto, logo desde o início, o lote de jogadoras que eu já conhecia, portanto, nunca tinha trabalhado com elas diretamente, mas já as conhecia. Depois de todo o projeto, e depois o facto de ser mudada da área oficial, ou seja, o facto de nós termos reuniões no estádio, o facto de as atletas fazerem fisioterapia no estádio, ao lado do pessoal, do vôlei, portanto, há ali um sentimento de clube muito grande que não há quando não é mudada da área oficial, não é? Ou que não há nos outros clubes de São Salto Reiro, não é? Por exemplo, que... Elas sentiram desde o início, e eu também, não é? Que estavam dentro, que eram da família. Exatamente, exatamente. Portanto, em termos de condições, foram usadas as condições todas. Mas pronto, às vezes nós sabemos que... Às vezes não é isso que conta, não é? Nós podemos ser os melhores atletas, podemos ter as melhores condições, mas no desporto nós sabemos que às vezes há outros fatores que também podem condicionar um bocado as vitórias. Mas pelo menos as condições estavam lá. As condições estavam lá e, portanto... Agora, voltando à história da apresentação e na altura com o Bruno Carvalho. Por exemplo, só o facto de ser um clube que tem uma televisão, não é? Que tem... E tem um jornal, não é? Portanto, tem... Tem a área de comunicação social, não é? É logo outra coisa. E a apresentação oficial da equipa feminina foi feita... Foi feita no Museu do Sporting. Portanto, tudo combinado com o presidente. Na altura, o vice-presidente de Pardo Dados, o doutor Riquet, também esteve presente. E nós estávamos todos lá, a equipa toda. Tivemos direito a uma visita guiada, a ver os traféus todos, aquelas coisas todas. E quando estávamos à procura de um plano para afirmar, porque foram feitas várias entrevistas, não é? E quando chegou a minha altura, não é? Estávamos ali à procura num museu que houvesse uma referência qualquer ao rádio, não é? Podia ser o Sporting em tempos teve também rádio, não é? Mas não havia ali uma referência, sabe? E eu lembrei, na altura, portanto, ainda que quase sei começar a treinar, sei começar a nada, e disse ao presidente na altura que, portanto, que ele não se preocupasse, que no final da época, com certeza que haviam de haver referências para... Para colocar lá no museu. Para apresentação. Havia, exato, havia ali troféus para colocar. E pronto, claro, estou contente, não é? Estou... E... e